Olá, olá meninos, olá meninas, mais um videozinho de Limpas YouTube, e é para nossa alegria, e tristeza de alguns. É, tá frio em Curitiba, eu já falei, Curitiba é a cidade da TPM, sempre tá vazando um pouco de chuva, olha o paeiro do tiozão, para a gente arrancar um paeirão desse, nossa senhora, tiozinho fica doido, isso aqui é roubado, recuperado, vai bater, vai bater, vamos o fredeio tio, não tinha o que eu queria, ô dó, Curitiba é a cidade de primeira, também, você não passa de primeira marcha, se quiser, vai no 60 cm por lá, você vai de primeira linha, vai embora, e example de trinta muito pequena, já fazendo um comando um in dét Oo, vem, você quiser, vai embora, vai beber mais combustível olha ai se você vem na pancada igual o Cruz já fala uma toqueira de caixinha o que mais tem em Curitiba pode falar muito vai procurar do meu começo de canal de titanzeira, o vídeo da louca de Harley-Davidson será que é uma Harley-Davidson? é uma rondinha, é uma Harley-Davidson essa é legal já andei nessa sabe como dá, 883R no canal queda do pau da Roya coitadinha da Roya, tomou no pau alguém vai se molhar hoje e esse alguém, só eu eu falo, pega o capa de chuva não vai chover amor não vai chover choveu, se fodeu uma GSX, ó essa Suzuki é linda mas eu não sou muito fã de Suzuki não sei porquê nunca tive Suzuki mas nunca não me simpatizo com a marca o inverno é bom o povo sai tudo fumando não sei porquê que o povo gosta de fumar no inverno o cigarrinho fica pra fora geralmente e a canela tá aparecendo olha a situação do tênis cara, meu Deus do céu tá piscando que tá dando a mãozinha tio dá pra deixar onde? vou puxar uma vez eu mato eu acs lá